A tinta orgânica foi produzida com material de baixo custo. Essa alternativa sustentável impede danos e oxidação nos metais, o que aumenta o tempo de vida das peças e ajuda a reduzir os impactos ambientais dos produtos químicos convencionais. Isso permite que você possa reduzir custos na produção, tanto das peças metálicas quanto das tintas anticorrosivas. Um passo adiante para que a gente possa transformar isso em um produto de fato que mude a vida das pessoas. O revestimento sustentável é feito de polipirrol, um tipo de plástico condutor e o biofilme da bactéria estáfilacocosáureos. A substância é misturada com resina poliéster. Essa combinação forma uma camada protetora contra a corrosão, um processo natural de deterioração de metais. A tecnologia foi desenvolvida por cinco pesquisadores durante quatro anos no Laboratório de Bacteriologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, no Semiário do Baiano. Em relação à taxa de corrosão, ele obteve uma melhoria, por exemplo, em resina utilizada comercialmente, que é a resina poliéster, na ordem de 75% de melhoria na taxa de corrosão. Essa taxa de corrosão é o que o material perde por ano, um valor que a gente calcula a partir dessas grandezas. As etapas do trabalho incluíram a produção da tinta orgânica, a aplicação do produto nos metais e os testes de resistência à corrosão. Os ensaios foram realizados em uma solução simulada de água do mar, com 3,5% de cloreto de sódio, durante um período de 15 semanas. Os resultados mostraram que o revestimento aplicado nos metais apresentou 90% de resistência à corrosão. O produto foi aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu a sétima patente à Univasf. Com esse documento, os pesquisadores têm a oportunidade de levar a inovação para a indústria e contribuir ainda mais com os avanços tecnológicos. Os pesquisadores esperam estabelecer parcerias com empresas locais e desenvolver novos protótipos biológicos usando outras resinas. Os estudiosos também planejam testar a resistência da tinta orgânica no solo e em condições climáticas adversas.